Muita calma nessa hora Mas nem tanto Que o que pega e não é de agora É ver poucos contando E tanta gente a cuidar de quem chora Quando puxo o próprio pranço Então ouço que eu vou lhe falar Muita calma nessa hora Mas nem tanto Que o tempo nos devora Se a gente só pesar pro sangue Que não seja da boca pra fora Cada um no próprio campo Claro que a gente sabe Que não quer este mundo de dominação Do clipe, do pop, do trans e mulher Que cai isso tudo É claro e não Mas não dá pra ser só negação Nos faz bem melhor afirmar E o nosso poder de criar Vou dizer outra vez pra afirmar Muita calma nessa hora Mas nem tanto Que o que pega e não é de agora É ver poucos contando E tanta gente a cuidar de quem chora Quando puxo o próprio pranço Muita calma nessa hora Mas nem tanto Que o tempo nos devora Se a gente só reza pro sangue Que não seja da boca pra fora Como cada um no próprio campo Que o tempo nos devora Que o tempo nos devora Se a gente só reza pro sangue Que o tempo nos devora Que o tempo nos devora O que a gente gosta de sentir É do jogo da gíria De quem estende a mão Olhar pra trás Vai aprender Aprende um sonho Pra nos inspirar No fim de que a gente sai do lugar Desorganizo pra me organizar Muita calma nessa hora Mas nem tanto Que o que pega e não é de agora É ver poucos contando E tanta gente a cuidar de quem chora Quando puxo o próprio pranço Muita calma nessa hora Mas nem tanto Que o tempo nos devora Se a gente só reza pro sangue Que não seja da boca pra fora Com cada um no próprio campo Que não seja da boca pra fora Com cada um no próprio campo Que não seja da boca pra fora Com cada um no próprio campo